E já com uma reportagem especial que mostra os 50 anos do Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer de Londrina completou 50 anos de história. Cinco décadas de muita luta, superação e grandes vitórias. Uma visita ao hospital é sem dúvida uma experiência inigualável e que nos traz as mais variadas reflexões sobre a vida. É nesse ambiente muitas vezes melancólico que são travadas batalhas diárias e que revelam seus verdadeiros heróis. Teve um apoio muito grande, principalmente da imprensa e dos empresários. E hoje a comunidade inteira de Londrina e da região colaboram com o hospital. Esse é o milagre aqui que nós estamos fazendo a nossa parte de administrar bem esse dinheiro e administrar mesmo. Mas a história do Hospital do Câncer de Londrina começou no dia 8 de novembro de 1965. A obra que foi idealizada pelo ilustre Lucila Pinto Balalai era chamada de Centro Norte Paranaense de Pesquisas Médicas. Com adesão de voluntários e apoio da comunidade, o Instituto expandiu rapidamente e em 1968 iniciou a construção da sua sede na região central da cidade, passando a se chamar Instituto do Câncer de Londrina. 14 anos depois de sua fundação, o HCL perde a sua fundadora e gestora Lucila Balalai. Assume então a presidência da instituição, o seu filho, Dr. Nuno Maurício Balalai. O neurocirurgião deu continuidade aos trabalhos com a mesma garra e determinação de sua mãe. Sua gestão foi responsável, entre outras ações, pela construção da unidade de apoio a pacientes vindos de outras localidades. A inauguração desse complexo foi em 1983. O prédio foi totalmente estruturado para oferecer hospedagem durante o processo de tratamento de quimioterapia e radioterapia. Mas em abril de 2005, Dr. Nuno se afasta de sua função junto ao hospital. Eu já não tinha mais condições de saúde para administrar. E que nós viemos aqui, primeiro nós convocamos a comunidade, que a comunidade é a proprietária do hospital, ok? Não é um hospital público e nem é uma empresa privada aqui que vise lucro. Quer dizer, isso aqui é o que nós temos, que foi criado em Londrina, para Londrina e toda a região. Começava então o legado de Nelson DeCache e a esposa de Ilza DeCache. O hospital nessa época passava por grandes dificuldades financeiras, sob ameaça de inclusive fechar suas portas. Mas o casal com muita luta, dedicação e principalmente amor ao próximo, deu a volta por cima, revertendo o quadro de crise, colocando a instituição em novos rumos. Nesses 10 anos, o Hospital do Câncer cresceu de forma extraordinária, tanto em qualidade de atendimento, quanto em ações de humanização. Dois novos prédios foram construídos. Um deles abriu serviços de apoio com quatro pavimentos e foi concluído em 2008. Já o segundo, com oito pavimentos, continua em construção. Mais três pavimentos já foram inaugurados em 2013. Mas as obras continuam em andamento. Uma das próximas obras aqui do hospital é esse local onde eu estou. Está previsto para inauguração no final de janeiro de 2016, o pronto atendimento aqui do Hospital do Câncer. Ô Fábio, o que vai representar esse local para todos os pacientes? Um grande outro sonho realizado, Cid, porque aqui nós estamos focando a humanização e o conforto no atendimento. Como que vai funcionar? Hoje, nossos pacientes, quando eles vêm para o plantão, quando eles estão com dor, tem alguma necessidade de um hospital, eles nos procuram. Onde que eles são atendidos hoje? No ambulatório, com aqueles pacientes que estão teoricamente bem, esperando uma biop, esperando ali algum procedimento. Nós vamos dividir. Então o paciente lá realmente vai ser só via ambulatorial e aqui serão os pacientes de emergência. Urgência e emergência. Então eles vão chegar, vai ter vários leitos aqui, vai ter médico também, 24 horas para os pacientes. Uma equipe toda especializada para o pronto atendimento, ou seja, para o atendimento de emergência. O paciente chegou ali, não vai ter que esperar mais, um ambiente climatizado, com ar-condicionado, com maca, tudo de primeira. Uma equipe bastante qualificada, equipamentos novos e o principal, vários leitos. Ou seja, hoje nós temos espaço para atender de média de 5 a 7 pacientes que nos procuram. Aqui nós vamos conseguir atender mais de 20 ao mesmo tempo. O hospital atende hoje 623 crianças vítimas de câncer. Em maio deste ano, foi inaugurada a UTI pediátrica. O grande problema é que tem um custo mensal de 220 mil reais. Só que uma ótima notícia, 91% das crianças são curadas graças a esta estrutura. Foi construído com muito trabalho. Começamos a levantar fundos no ano passado. Inclusive no seu programa, estivemos lá pedindo o carnê e um doador foi tocado lá de Arapongas, né? E ele nos ligou e doou 20 mil reais. E é um sonho porque nós temos mais de 600 crianças em tratamento. Porém, não tínhamos essa UTI que vocês acabaram de ver. Por que é complicado ter uma UTI infantil exclusiva? Porque lá na UTI adulto tem a mesma estrutura. Só que os médicos não são especializados em criança como nós temos hoje. As enfermeiras não têm o treinamento adequado para as crianças como nós temos hoje. O próprio equipamento, Cid, é adequado para a criança. Então, além de um marco, foi um grande sonho realizado. O Hospital do Câncer de Londrina passou também por grandes avanços na gestão institucional. Foram criados planos de cargos e carreiras. E o planejamento estratégico através de investimentos em capacitação pessoal. Nós investimos em qualificação de pessoal e tem treinamentos continuados. Isso daqui que é o mais... foi muito importante. Porque aí nós damos um atendimento com a humanidade e com... E como ele devia ser. Mesmo as assistentes sociais, as psicólogas, todos os atendentes aqui, E todas elas são devidamente treinadas para atender um paciente e a família do paciente. Para atender de forma humanizada. Hoje o hospital é referência nacional. Sendo o segundo melhor hospital oncológico do Paraná. E o décimo em tratamento e apoio a pacientes com câncer do Brasil. Nós temos muito bons profissionais aqui. Hoje eu tenho uma equipe muito bem qualificada. Que trabalha aqui no hospital. Muito trabalho e com a ajuda de todos vocês. De todos os voluntários. Foi realmente... nós abraçamos isso aqui com muito amor. E todas as pessoas abraçaram conosco. Foi... é esse o grande sucesso. Hoje são atendidos mais de 27 mil pacientes. E isso só se tornou possível graças à ajuda da comunidade e dos voluntários. Que atualmente são mais de 400 pessoas. Dona Dilsey DeCast fala da importância dessa ajuda na manutenção do hospital. Sempre lutando para o melhor. Eu acho que Londrina merece, né? Também. As pessoas que já se propõem a fazer alguma coisa. Eu acho que tem que tentar fazer o melhor. O hospital do câncer em 10 anos virou este fenômeno em todo o território nacional. Graças a esse casal que dedica a vida integralmente com o único propósito. A de salvar vidas. Uma década de inúmeros trabalhos em prol da população. Uma história, um exemplo a ser reverenciado. Outras pessoas virão com toda certeza. Espero que continue fazendo um bom trabalho também. Não fomos nós dois. Aqui foi toda a comunidade que... 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 Realizou esse... Que dizem que é um milagre. Foi toda a comunidade. A humildade desse casal é algo inimaginável. H. A dedicação inspira multidões a também ajudar o hospital do câncer. A sociedade só tem a agradecer quem tanto fez e tanto faz por essa instituição. Que tem salvado milhares de vidas. O casal que nos inspira demonstra a cada momento a grandeza de suas atitudes. Principalmente os funcionários aqui. O corpo clínico. E em especial a imprensa. Em especial ao Cid, que eu estou conversando com ele. Que nesse Natal e Ano Novo, nós todos possamos nos inspirar nessas pessoas incríveis que passam boa parte de suas vidas ajudando quem não conhece. Sempre com muito amor no coração e um sorriso contagiante estampado no rosto. Mestre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro. Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre. Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Mestre. Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Que maravilha, né, pessoal? O que seria das vítimas de câncer se não tivesse o Hospital do Câncer aqui de Londrina? Se a dona Lucila Balalá, em 1965, não se preocupasse com essas pessoas, não construísse o Hospital do Câncer, não começasse as obras E o que seria de nós hoje, nós todos hoje, se não fosse o seu Nelson de Cache, a dona Dilsa de Cache E todos os profissionais do Hospital do Câncer que abraçaram essa causa E tem mantido esse hospital ali de forma assim brilhante, cara E a você, a você que tanto ajuda o Hospital do Câncer com o seu carnezinho, com a sua doação Nós todos só temos que agradecer 50 anos de história, 50 anos salvando milhares de vidas Que Deus abençoe a todos vocês que tanto faz, tanto fizer, tanto fez e tanto vai fazer ainda para o Hospital do Câncer Que Deus abençoe, cara E aí Obrigado.